Ele largou tudo, inclusive a família, e deu a volta ao mundo, praticamente sozinho, num barco. Eu vou começar com o Matias Eli. O Matias, antes de a gente começar a conversar, eu soube, eu esqueci de comentar com a Sandy, eu soube que ela adora luta livre, aquela luta... MMA. Hã? MMA, que é Mixed Martial Arts. Olha, você viu o que ela fez? MMA. Não, ela já entrou na guarda, já. Na guarda. Eu gosto mesmo, eu assisto de vez em quando. Meu marido é que é viciado, mas eu assisto. O Liminha é que gosta? É, ele é viciado, eu faço boxe e assisto de vez em quando. Conheço alguns lutadores. Por isso que ele não é ciumenta. Você é moça perigosa? Perigosa? 1,58 de puro perigo aqui. É concentrado. É concentrado. Eu tenho um amigo que luta, mas ele não se deu muito bem, teve duas lutas. Na primeira e depois a revanche. A primeira ele ficou assim. Olha. Ai, meu Deus. Mas ele insistiu, treinou, treinou. Foi pra revanche. E aí ele ficou assim. Com o Aldo José Aldo, né? Com o José Aldo, é. Então, a luta que eu não recomendo muito pra quem é ator. Mas você não, você luta boxe? Eu faço aula de boxe, mas eu não faço combate. Não, claro. Eu também, eu acho boxe. Aliás, eu falei outro dia aqui que eu lutei boxe. Quando até os seis anos, pode ser? Não, eu tenho até os 18, 19, como exercício. E eu acho lindo o boxe. Mas a luta mesmo, a... Como é? MMA. A MMA. Eu acho muito violento, sei lá. Aqueles homens tudo de cueca, descalço. Brancadaria. Se dando porrada e tal. Mas cada maluco com a sua mania. A sua, por exemplo. Largou a família e ganhou o mar. É isso? É mais ou menos isso, né, João? Largar a família eu não larguei, mas eu larguei o emprego que talvez seja quase tão louco quanto. Como é que foi essa história? Conta. Não, foi um sonho de moleque. Uma coisa que eu planejei com 15 anos e fui realizar com 38. Já casado, com filhos? Já casado, com duas filhas. A minha mais nova tinha seis meses. E, enfim, eu orientei toda a minha carreira, minha escolha profissional, tudo, para poder um dia realizar isso. Mas, sem querer fazer um trocadilho, qual foi o divisor de águas que fez com que você se lançasse ao mar? Foi a crise de 2008. Foi a crise de 2008 e foi o fato de que eu tinha já alcançado o nível que tinha me proposto em termos financeiros para poder realizar e viajar. Ou seja, eu só trabalhava para poder um dia fazer isso. Foi quantos anos? Foram quantos anos? Dois anos e meio? Dois anos e meio de viagem. Mas eu voltei. Eu voltei várias vezes. Não é que eu abandonei a minha família por dois anos e meio. Não. O máximo foi um período de quê? Seis meses. Seis meses, praticamente nada. Vamos ver umas fotografias aqui da viagem? Olha só. Ali a gente está desencalhando uma baleia morta em Abrólios. E você ligava para a família também, né? Ligava para a sua mulher? Quando eu estava em travessia, eu não tinha comunicação. Claro, evidente. Vamos em frente. Isso é encartir. Isso é uma filhinha que você largou pela viagem. Vamos mais. O porquinho, né? É. Esses são os pescadores em Abrólios, que ajudaram a gente também a desencalhar a baleia. Enfim, foi essa história de desencalhar. Essa é a minha mulher. Mas é a Carol. O que essa foto está fazendo aí? Não é a Carol? Não é a Carol? É ela mesmo. Então é você? Vai... Não, porque algumas vezes você telefonava e eu estava lá. Aqui também não tem boxe, hein, Jô? Agora não faz mal. Agora já foi. Não tem... Já não há mais nada entre nós. Foi uma coisa assim de viagem. Cadê? A Carol veio com você. Veio. Que vergonha. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Ali, ó. Meu amor! Meu amor! Meu amor! Puxa, que flagra, meu Deus! Eu nem sei mais o que falar. Até logo. Daqui a pouco a gente volta. Mas olha, quanto tempo... A Carol chegou a viajar há quanto tempo? Eu comecei a viagem com ele. Fiquei 40 dias no barco. E aí eu desci do barco. E desceu aonde? Quer dizer, você chegou a fazer um percurso? A gente fez a costa do Brasil. Um pedacinho da costa do Brasil. Ela desceu em Angra. Em Angra, ela virou pra mim e falou, olha, esse sonho não é meu. É teu. Então, vai em frente. Volta inteiro. E repensa o formato da tua viagem pra você voltar algumas vezes. Ou repensa o sonho, né? Ou repensa que quer continuar casado. Não, isso ela nunca falou. Não falou, Carol? Não. Nem naquela época que a gente... Bom, tudo bem. Tudo bem. Na segunda, essa viagem, quer dizer, você foi direto, mas você voltava de vez em quando? Voltava. Deixava o barco em alguns lugares. Pegava um avião? Pegava um avião e voltava. Ou a Carol e as meninas foram me encontrar algumas vezes. Depois a Carol foi sozinha me encontrar na Polinésia uma vez. Ela só pegou o bom da viagem? Só o filé. As travessias, a barra pesada fazia sozinha. Que loucura isso, né? E são duas meninas que vocês têm? São duas meninas. Estão aqui? Não, né? Não, não vieram. Estão dormindo já. Elas são muito novas. Mas como é que... Elas chegaram em algum momento a estranhar você quando voltava? Mamãe, quem é esse moço? Eu prefiro ficar com o tio Jô. Estranhavam você na volta? Não, não. Às vezes elas ficavam meio ressabiadas, mas... Mas a criança sente, né? Ainda mais naquela idade. Muito novas, né? Qual foi o lugar que você mais gostou durante a viagem? Olha, eu gostei muito da Papa Nova Guiné. E gostei muito de Cartier. Uma das fotos que... Vamos ver mais umas fotos aí, por favor? Uma das fotos que apareceu ali foi em Cartier. Ficou um amigo. Uma pescaria que a gente fez. Eu pescava muito. Eu pescava praticamente o tempo todo. Eu levava os carboidratos e pescava a proteína, basicamente. Que também não tem muito o que fazer, né? O que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu vou pescar. É, não tem muito mesmo. Agora, aqui tem três pessoas. Uma fotografando, uma do lado. E você. É. Mas você na viagem estava absolutamente só. Não, teve algumas travessias. Eu fiz 80% das travessias em solitária. Sei. O resto... Ah, teve uma com aquela moça, a holandesa? Não, não teve, não. É a Angelina Julila. A Angelina. E quando você estava com a Carol? Já pensou? É, eu com a Carol, você com a Angelina. Vamos lá. E a quê? Isso é uma ilha do lixo, em Fiji. A gente chegou nessa ilha... Ilha do lixo? A gente apelidou de ilha do lixo. Foi uma ilha no meio do Pacífico. E só tinha coqueiro e lixo. E tinha lixo do mundo inteiro. A água era super limpa, transparente. Não tinha absolutamente nada. Mas tinha lixo do mundo inteiro na ilha. Não sei... Como é? Tinha gente que ia descarregar lixo lá? Não, mas as correntes... As correntes acabam... Acho que acaba tendo uma... As correntes acabam se encontrando ali, levando lixo... Tem certeza que você não se enganou e percorreu o Tietê? Não, não. Não era o Tietê. Essa quantidade de lixo. E aí, quem é que está com você? E aí está o Adriano. Que é um amigo meu que fez essa travessia comigo. Que está na mesma foto lá do... Angelina Jolie. Essa é a minha Angelina Jolie. Ah, realmente. Depois a Sandy é que é de vassa. Está falando. Vamos lá. Então, essa... Isso não é o que você está pensando. Isso tem uma história muito engraçada. Isso é um vibrador natural. O que mais? Isso é a semente de buai. Qual? Essa do meio. Esse pozinho branco aí é coral moído. E esse negócio aí, compridinho, é uma pimenta. Acontece que o pessoal na Papa Nova Guiné... Essa que é a pimenta, no cu dos outros é refresco. É, é tão brusco. Agora eu entendi a origem do provérbio. Você sabe que eu cheguei em a... Antes de chegar na Papa Nova Guiné, eu fui muito alertado de que a Papa Nova Guiné era um lugar extremamente perigoso. Porque eles estão em constantes brigas com o vizinho que é a Indonésia. Entre eles também não se entendem. Eles falam 400 línguas, sei lá. E eu cheguei lá com um amigo também. E quando a gente desembarcou, o chão era todo manchado com umas manchas de... Pareciam manchas de sangue mesmo. Falei, não, a gente está num lugar perigosíssimo. Aqui teve um massacre, alguma coisa. E depois é que a gente foi entender que a população local tem como costume mascar o buai junto com essa, fazer essa mistura que deixa a boca vermelha e eles ficam cuspindo no chão, feitos uns porcalhões. E parece sangue aquilo lá, porque ficam manchas vermelhas. E essa não é a Ilha do Lixo, não é essa? Não, imagina ali em Ilha do Lixo, então. E outra coisa, você casado com uma moça bonita, com duas filhas, não for com medo de, de repente, encontrar um navio pirata? Não. Nessa região? Eu evitei as rotas onde tem pirataria, eu evitava, não passava. Porque tem, não é? Pirataria moderna. Existe e não tem nada de engraçado na pirataria moderna. Não, mas você que é um homem do mar, você pode me explicar como é que um barco de piratas, né? Pode, por exemplo, assaltar um transatlântico. Porque o barco de pirata está aqui, transatlântico está aqui. Como é que eles... Por que o comandante para, né? Ao invés de olhar, diz, show, sai, vai embora. Ele não para, né? Mas os barcos piratas, eles vão com uns barcos bem rápidos e vão armados, fortemente armados. Mas pode atirar pra cima, e aí? O cara vê a bala, opa. Não, mas eles não vão armados, os barcos, esses barcos comerciais não carregam armados. Não, mas estou dizendo a diferença de tamanho. Está aqui o barco do pirata. Aqui, posso pegar o seu card? Aqui um instantinho. Está aqui o transatlântico. Como é que ele atira o quê? Atira pra cima, é só o comandante não enfiar a cara lá. Eu não entendo, esse nível de pirataria eu não entendo. Agora, com um barco pequeno ou do mesmo tamanho, mas já tem a chamada rota dos piratas? Tem alguns lugares que são conhecidos e que você tem que evitar. Venezuela, alguns lugares na Indonésia, na África, no Nordeste da África, também perto da Somália. E você passou longe de tudo isso? Passei longe de tudo isso. Tem mais fotografia? Vamos ver a fotografia? Qual foi o lugar que você falou? A Boca, de Kumbuai. Isso é o buai. Assim fica a boca do pessoal na Papa Nova Guiné que masca o buai. E tem que mascar aquela pimenta. É. Imagina o bafo desse homem. Derruba o inimigo, por isso que eles brigam. Pois é. Vamos mais. Esse é um mercado de carnes. Nas Ilhas Maurícios. Eles têm um costume, é uma mistura de população indiana, com o muçulmana, enfim. Então, os mercados são... É uma cabeça de bode isso? É uma cabeça de bode, é. Vamos mostrar mais uma foto. Dá para mais uma foto? Vamos ver. Cadê? E aqui... Isso é em Cocos Killing. Isso fica ao oeste da Austrália. E é um lugar paradisíaco. É uma ilha que deve ter 500 habitantes. E é principalmente formada por muçulmanos. É um lugar lindo. É um lugar fantástico. Mas é uma travessia bem longa para chegar lá. Deixa eu te perguntar, Matias. Você disse que você... Quer dizer, você deixou um fundo. Você fez, criou um fundo para poder viajar durante esse tempo todo. Correto. Voltou. Você voltou a trabalhar? Por enquanto, não voltei a trabalhar na minha atividade, na mesma atividade que eu fazia antes. Eu trabalhava em banco. Mas eu estou trabalhando agora, estou fazendo algumas palestras. Está trabalhando naquilo que você gosta agora. Estou tentando... Esse é o meu grande sonho agora, é tentar trabalhar fazendo aquilo que se aproxime o máximo possível daquilo que eu gosto, que é viajar. E Carol trabalha também, Carol? Atualmente, não. Mas trabalhou também? Trabalhei, sou psicóloga. Está bom. Muito obrigado por você ter vindo, ter acompanhado aqui o Matias e por ter revelado esse nosso segredo. Mas, com paciência, eu conversei aqui com o velejador e palestrante. Também gostei. Matias Eli. Muito obrigado, Matias. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.